Tchiff da Tchiff! Senzentoson Productions Oh... Cabeça menino na sunha tio Buraco burmelho na suta tio Restiro de Gucci com brinco Versace Cabelo humano tudo na frio Que vida de insa que não é ludio Cupo de choco lega bupega tio Caroma de fumo sentido Su rumo ca chupiriduno Canto paradas cofrequenta Cosi MD Kuto Suta Punta broda de Mike ele mede Que na conta com uma overdose e tamata Muntila! Capopabu sinta pamedita Na futuro quem cunata sa Que pata su beijo na renda puto novo papila Sugiru ne mundo buta fila Obigarandi corra fila Evidentemente cusas mais interessantes E que level tudo só na chila Na chila! Su rafia punta ni gawa E com si rutina de tudo é garrina E sempre com paqueta bica pa Canto co cobra Baby canto co cobra Contam bu press Canto co cobra Baby canto co cobra Contam bu press Su mabu e por luto Tu ii pu sanga na venda Su moka na merda Gozi tu conta Canto co cobra Aishandou nye vida Dirime bu fingira No cibi bu pitare E camisota co melba Manca sibiri Como bandida O mitina espiga Cunha bros cunha niggas Pa vete chomama pa falamma Cuma bu cabalim Fala elis Dime mentira Gosto una mostra Que cu cabalim E abri carenza Que lena malima e cali E cami cuna suta ralli Gosto e bu puita Toto infeli Pensan que si piputas Sacrui Que nye bro de razelmo Que carlos cutui Gente que odia e pupa Cucuina nye morra Mentira bu boto com cun 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 Cucuina Si tu sifre ma mica fraco Nga gano Pura mi bebi tipo pato Misiqui Nsi ibiba Manyataku Gosto de desistir Pusmina bu prato Macaranta puto ranjaga Pui naranja bajuda Sabi que teni un silu sabi Seru portan seru chabi Dama bonita Que na pocabacu fita Que na pocabu rispiga A mi militar Cosa chora dama Niento una carenza A mi te pena la Pudi tanto sufrir chuman Canta ama Disi ubatas santa Tabako bu fama Tabako bu fama Disi ubatas santa tabako bu fama Tabako bu fama Canto com cobra, baby, canto com cobra Conta com o press Canto com cobra, baby, canto com cobra Conta com o press Sou uma boa e por luto Tu ídolos está na venda Sou moca na América Gosto com tanto com o press Canto com cobra, baby, canto com cobra Conta com o press Canto com cobra, baby, canto com cobra Conta com o press Sou uma boa e por luto Tu ídolos está na venda Oh, shit. Obrigado, senhor.